1, 2, 3 Fala galera, eu estou bem com vocês Quem que está falando? A Isabela Marciano Reis E com quem? Eu de Margaria do Cente Galera, bom dia Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos passando aqui No finalzinho da Lauro Miller Em frente a pracinha do Expedicionário Do outro lado ali é a rua Camboriú Que vem desde lá do centrão também de Itajaí Interliga aqui na Na Jorge Destil Sentido aí, vamos dar uma voltinha lá na Praia das Cabeçudas Saindo aqui do bairro da Fazenda Essa praça gigantesca aqui Uma praça que todo final de semana é muita muvuca aqui É muvuca mesmo Vai fazendo um dos bairros mais importantes aí de Itajaí Vai estar dando uma voltinha aí pessoal Quem gosta deixa aquele like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho né Belinha Eu com a Dona Isabela Da Garela Reis A BRF Esse prédio branco da sua esquerda ali 25 graus hoje Aqui na região Depois de um final de semana aí Bem Turbulento aí Vento gelado Ressaca do mar Né Bela? Três construções aqui Duas da Lotiza Agora aqui já virou pra rua Ernesto Schneider Vai fazendo ainda aí Casa Atalaia Mais novo empreendimento aí Dessa construtora aí Que eu vou falar pra vocês Dá pra ver Toda parte ali da via gastronômica Dá pra ver navegantes Centrão de Itajaí Show de bola E atrás desse morro ali também Área verde Show de bola Lugar que respira esporte Respira saúde O pessoal vai fazer a caminhada Toda avenida aqui Até a Praia das Cabeçudas Aí aqui na frente tem o mole Tem o mole Tem o farol aqui de Itajaí A esquerda aqui Praia da Atalaia Tem outras praias pequenas aqui Até chegar lá na Praia das Cabeçudas Olha aí Olha o visual disso Olha É um lugar show de bola Pra fazer a caminhadinha Passear Não tem igual Né Belinha Parece que você tá andando Numa rodovia Igual a BR-101 Lá de A Rio Santos É um lugar sensacional Aí a famosa pedra do papagaio Olha aí Mirante ali Viu lá Belinha Olha lá Essas mansão na beira da água Vou falar pra vocês Quem gosta Deixa um like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra ajudar no fortalecimento E na divulgação dos conteúdos Sempre Tem que vir com você Dar uma voltinha de bicicleta aqui Isabela Não é verdade Olha esse visual aí gente Olha isso aí Olha Olha isso aí Não, não Pode deixar a bela Olha isso aí gente Chegamos aí Na praia da Cabeçudas Entramos aqui na rua Marechal Floriano Peixoto Pra quem não sabe Esse bairro aqui É 100% monitorado Tem câmera Pra todo lado Aqui Aqui você não passa Despercebido não Construções Mais construções Mais construções Tentando gravar pra vocês Uma qualidade da câmera melhor Pra pegar detalhes As casas Os apartamentos Que aqui existem A maioria deles É muro baixinho Ou tudo muro aí Que tem blindex Grande parte delas aí Atrás desse morro aí Fica Guarung O antigo Guarung Porque agora pegou fogo Fica lá no canto Do morcego Fica o Belvedere E a praia do morcego Você tem que subir Ao final da rua Que você vira direita Você vai sair Lá no canto Do morcego Tem ligação Pela praia brava também Mas aí a praia brava Somente é ligação Através Passando a passarela Mas se quiser Chegar no canto Do morcego De carro É por aqui Quem gosta pessoal Deixa um like Se inscreva no canal Né Bela Vamos entrar aqui Olha aí Hotel Marambaia Marambaia Cabeçudas Do mesmo que tem lá Em Balneário Camboriú A frente tem a capela De Santa Terezinha Mas ali é uma rua Sem saída Olha isso aí Olha que show Hein gente Olha isso aí Lugar sensacional Hein 25 graus Já deu uma esquentadinha No tempo Já O pessoal Quando vai fazer Ciclismo Até Balneário Camboriú Passa por aqui Sobe Sobe a rua Do canto do morcego Atravessa pela brava E vai Eles não vão Pela Oswaldo Reis Pra um dia De semana Início de semana Tá bem movimentado Já Aqui é um lugar Muito procurado Né Muitos restaurantes É O rico Restaurante Aí na frente Que tem outro Aqui Tudo restaurantes bons Comida ótima E super indicado E super indicado Uma voltinha Pessoal Pela praia brava Quem gostou Deixa aquele like Né Bela Se inscreva No canal Ativa o sininho Das notificações Sempre pra estar Fortalecendo Ajudando nos conteúdos Eu que a minha copiloto De falas Aí sempre Gravando pra vocês Mostrando Essas belezas Aqui da região Valeu Uma boa semana E até os próximos vídeos Valeu Até mais Fui Fui